Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou responder a seguinte pergunta Todo mundo precisa de psicólogo? Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então bora comigo que eu vou mostrar E eu sempre deixo aqui embaixo no inbox de informação vários links, sendo que um deles é o método respeito onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida Tem muita gente que pode até se questionar, será que todo mundo precisa de um psicólogo? E a resposta é não, né? Primeiro que essas palavras todo mundo, sempre, nunca, coisas assim que generalizam demais, eu nunca gosto de usar O principal para a pessoa buscar um psicólogo, ela sentir a necessidade, ela ter a demanda Ela está em algum sofrimento psíquico, ela tem alguma necessidade aí de encontrar algumas respostas, enfim Ela precisa ter essa necessidade Não adianta ela ir forçada, não adianta ela ir, sabe, só porque fulano está querendo que ela vá Ela tem que ter essa necessidade porque senão o tratamento nem vai fluir, nem vai continuar Existem pessoas que não vão ter necessidade de buscar um psicólogo Na medida que elas conseguem administrar a sua própria dor E apesar da vida oferecer alguns desafios, ela consegue aí trabalhar, amar, consegue viver normalmente E existem pessoas que têm essa habilidade Agora uma coisa interessante que a gente pode pensar é o seguinte As pessoas elas não são bem resolvidas, elas estão bem resolvidas Porque por exemplo, agora eu estou aqui de boa, né, estou aqui, tal, estudando, trabalhando Amanhã alguém na minha família morre e aí eu fico desestabilizada E é nesse momento que eu posso procurar uma ajuda profissional para ajudar a enfrentar esse luto A superar essa questão Então assim, não é que a pessoa durante toda a vida dela vai ter que ter um psicólogo ali do lado Mas acredito que algumas pessoas em alguns momentos vão precisar sim de uma ajuda profissional Para passar aí com mais suavidade por algumas situações que estão aí sentindo Que estão vivenciando na sua trajetória A terapia hoje é uma coisa que está aí se popularizando, né Porque antigamente as pessoas achavam que só gente louca procurava psicólogo, fazia terapia E isso está mudando, graças a Deus, né, para melhor Porque de fato a psicologia ela está aí a favor do homem Para ajudar as pessoas a serem seres humanos melhores A entenderem melhor as suas demandas, lidarem melhor com as situações E não somente para loucos, né Eu acho que essa ideia, ainda bem, ela está diminuindo cada vez mais E existem pessoas também que vêem a vida de uma forma mais simples Não tem tantas dúvidas existenciais, sabe Às vezes são pessoas assim, que tem uma rotina mais fixa Pensa às vezes num pescador que tem mais contato com a natureza Que se sente mais agradecido, sabe, que não vive num estresse aqui de São Paulo, por exemplo Com certeza a forma dele ver o mundo vai ser mais tranquila, sabe Então é isso Espero que tenha esclarecido aí algumas questões Se você gostou, não se esqueça de deixar um gostei para mim aqui embaixo Isso é muito importante para o meu trabalho aqui no YouTube E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui Inscrever-se Apenas um clique em você, se você estiver inscrito Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo Um beijão, mais um beijão bem grande nesse coração gigante Fique na paz e até a próxima Tchau 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 Tchau